Bom, trazendo aqui um videozinho aí sobre o Cross Event, né, uma forma aí pra formar mais ticketzinho, né, do evento, que tá dando bastante coisas boas até, acabei de pegar alguns aqui, e acabei de pegar aqui uma Doll, né, aqui ó, Doll Level 1, tem um Collection Level 2 estrelas aqui que não tá funcionando, mas já na próxima manutenção aí já vão arrumar isso aqui, né, e, beleza, mas como faz pra formar mais ticket, isso é bem simples, né, vale lembrar que o evento é 40+, né, então aqui eu tô com dois chars aqui, se eu não me engano eu tenho ticket aqui pra mostrar pra vocês, né, aí foi uma call aí do Otávio aí no chat aí, né, das lives, né, avisou, então eu vim aqui mostrar aqui pra vocês, vocês, eu que sou meio, né, preguiçoso, eu nem ia me preocupar em saber disso não, mas passar a call é interessante, o evento realmente é decente, né, então dá pra tentar tirar bastante coisa, eu já vou pegar aqui dois tickets, né, já usa, ele já vem pra cá, né, obviamente você não vai abrir aqui neste alt, né, então a gente vai mudar, né, de char vai pro nosso principal, né, esperar no lugar aqui e aproveitar aqui eu vou até mostrar, né, resetando o evento, né, então aqui, beleza, eu vou pegar meu último ticket, aí já pego dois aqui, né, veio o Growth Rune e mais uma Doll Level 1, olha só, hum, aí beleza, beleza, aí tem o resetar aqui o contador de reset, posso resetar três vezes, isso mesmo, né, aí 10kk, bom, aí beleza, começou de novo, aí já pega aqui de novo e vai tentar pegar mais ticket novamente, né, então mesmo esqueminha, né, pegou o char level 40, né, tranquilinho, faz os objetivos lá do ticket que é pra você receber, né, que é, se não me engano, 5 minutos logado e matar 100 mobs, né, então, nesse char aqui eu não, ah, nesse char aqui eu tenho ticket ainda pra colocar, se não me engano, que resetou agora, no momento do gravando, então eu já vou deixar ele matando, ó, já tem uma galera aqui já também, né, fazendo aqui em self-sportos, né, então é isso, larga aqui em self-sporto, faz a missãozinha, pega os dois tickets, troca de conta e, e assim vai abrindo sem parar vários tickets, óbvio, você pode lotar aí de personagens aí na sua própria conta e farmar muitos tickets, né, e aí diariamente esse aí pegando muitas recompensas, estão vendo aqui que tem uma, tem uma galerinha aqui com os, com os soards aqui fazendo a mesma coisa, né, então, passando aí a calma pra vocês aí que não tá ligado sobre esse esqueminha, demorou? Tamo junto, é nóis!